Tu és o fogo que é, bruxa dentro-me Esas manos tuas, en sacarena mía, bramas de magia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, eia Sa vida tua, entras a mi Sa luna ti, bala con nois Incostada, sa de amor el arroz Sa anida mía, esa tu extracada Tu és o fogo que é, bruxa dentro a mi E te honrar o a ti, eia, eia, eia Esas manos tuas, en sacarena mía, bramas de magia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, eia Ia, eia, 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 eia Ia, eia, 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 eia In questa notte de ventugamente Solo tu e mi danza sa in mente Um sentido que não podes firmar Não é tua, só que sumar Tu és o fogo que brilha dentro da minha E de um naro a ti Eia, eia, essas mãos tuas E sacaré na minha Bravas de magia Eia, 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 eia Tu és o serviço pro me Deo, sopra, ma pra te E custis que eu não, não há da passare Se é muscaloré, in cara e sumare Tu és o fogo que brilha dentro da minha E de um naro a ti Eia, eia, essas mãos tuas E sacaré na minha Bravas de magia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Laura, Spano Obrigado.